É que assim ó, o rulo de seis, ele não precisa ser pensado só em ficar repetindo o rulo de seis a vida toda, distribuindo, né? Ele fica cansativo também, então tu pode misturar elementos, por exemplo. Por exemplo, tu pode botar direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda, esquerda, bumbo, e aí depois bota um rulo de seis que dá uma quebrada, vai pro contra, sacou? Um, dois, três, quatro, um, dois, três.